O Movement já faz parte do ecossistema de Porto Alegre há bastante tempo. Eu acho que quando tu faz parte de uma comunidade, tu tem que entender como que tu de fato pode entregar valor para essa comunidade. E foi um pouco dessa busca que a gente concebeu a ideia do Dito Efeito. O projeto Dito Efeito faz parte do Pacto Alegre e ele é conduzido por centenas de pessoas. Embaixadores, que são os líderes do projeto, curadores e articuladores junto com entidades setoriais. Legenda Adriana Zanotto Então essas pessoas todas reunidas propõem ao longo de 2019, início de 2020, 80 eventos gratuitos com transmissão ao vivo em diversas universidades. E ele é apresentado de forma co-criada. Então não é uma palestra de uma pessoa. São várias pessoas, duas, três pessoas, quatro pessoas que debatem um assunto ligado a uma série e entregam isso para a comunidade local. E a gente, então, a partir da leitura dos embaixadores, a gente fechou em dez séries que são de conteúdo e uma série que é transversal, que é cultural. Esses temas, eles têm um alto poder de gerar inspiração, de gerar potencial criativo nas pessoas. E é isso que é o bacana desse movimento aqui que a gente está inaugurando hoje. Temáticas modernas, fundamentais para o desenvolvimento do empreendedorismo inovador no Rio Grande do Sul. Quem vem nas palestras do Dito Efeito, eles têm que conseguir aplicar no dia seguinte, na semana seguinte. Então não é uma proposta de reflexão futura. Mas o que eu posso pegar desse conteúdo e fazer execução já. Dito Efeito, ele vem para ocupar um espaço que ainda não existia, que é essa lógica de promover discussões organizadas sobre algumas temáticas que apontam direcionadores de futuro para a cidade. Esse movimento é fundamental para aquilo que está sendo construído em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A distribuição, o formato que está pensado de ter uma dinâmica local aqui nesse espaço, daí o movimento fisicamente falando, com transmissões simultâneas para diversos locais e ambientes de inovação de Porto Alegre, como Tecnopulc, Fevale. E depois a disponibilização em diversos meios, streaming, reapresentações, uma base de conteúdo, né? Então a gente vai ter, depois de um ano, possivelmente 400 conteúdos diferentes. A gente tem visto muitas oportunidades se gerarem aqui dentro, permitindo que as pessoas possam se conectar de uma forma mais fácil, possam saber o que está acontecendo na região e possam fazer com que esse ambiente local, essa conexão, essa sinergia toda, possa se transformar de fato num diferencial competitivo, olhando os desafios globais que todos nós, e que todas as empresas locais precisam estar preparadas para enfrentar. E é isso que a gente acredita, né? Diversidade para gerar criatividade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto